Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão Estrategista para fazer uma análise bem tranquila da Nelgrid. O vídeo de resultado saiu hoje. Eu sei que pelo preço do ativo não parece bem tranquilo, mas eu não vejo qualquer sentido para essa derretida no preço do ativo e, diga-se de passagem, se chegar perto de onde eu estou posicionado, eu vou aumentar consideravelmente a posição. A gente teve, hoje mais cedo, a teleconferência bem positiva, bem tranquila, bem o acompanhamento do que eles estão fazendo. A empresa opera ali com software as a service, né? Com software as a service, não tem muito como explicar. E toda uma parte ali interessante que é descrita na análise do IPO de data, de informação e vinculada à tecnologia, a realimentação de algoritmo, melhoria através de machine learning das operações. De qualquer forma, bem interessante, tudo explicado no vídeo do IPO, que é bem importante para entender estruturalmente essa operação. ela é mais focada em supply chain, em cadeia de subrimento, que é uma parte que está bem em voga no mundo hoje, então acho que ela deve se aproveitar bastante dessa continuidade, de necessidade de cada vez mais prestar atenção nesse tipo de questão, por exemplo, supply chain. A análise, novamente, bem tranquila, o foco aqui é muito mais longo prazo, justamente entender como é que vai ser feito o uso daquele capital dela, médio e longo prazo, especialmente na expansão, com compra de outras operações, investimentos em novos produtos. Muito importante assistir, como dito, o vídeo do IPO, que está aqui embaixo na descrição, isso para um entendimento mais a fundo da operação, quem já conhece a operação não tem essa cidade, mas para quem não conhece, quem é novo no canal, quem não acompanhou o ativo, acho que vale a pena ter uma noção de qual é a ideia aqui, é um vídeo mais longo, não vejo porque fica repetindo toda vez, mas de ter uma ideia de qual é o ponto aqui com esse ativo. Aqui um acompanhamento de tese, o resultado foi bem positivo, a gente vai ver isso no DoDeal & Justice, está consideravelmente melhor do que o trimestre anterior, quando a gente faz o comparativo, mesmo período versus o mesmo período do ano passado, esse período versus o mesmo período do ano passado, então, quarto trimestre versus o quarto trimestre de 2019, bem menos positivo do que o primeiro trimestre de 2021 versus o primeiro trimestre de 2020, mais importante vão ser, como comentado, os próximos períodos e o andamento do uso daquele caixa que ela adquiriu com o IPO e a evolução das operações, e aí novos produtos e por aí vai. Durante a teleconferência gostei muito do posicionamento da gestão, não tão apressados para queimar dinheiro e fazer qualquer aquisição, coisas que a gente vê em algumas outras operações que fazem aquisição muito aparentemente por fazer aquisição, procurando dar um retorno ao mercado e pós-IPO, aqui procurando operações que sejam, de fato, as mais proveituosas para a sinergia, para que seja complementar ali a operação, está exatamente o que eu procuro, é esse tipo de coisa, não estou com pressa no investimento, mas eu quero que eles façam investimentos que façam sentido e que sejam os melhores possíveis para essa operação evoluir à medida que a gente vê o tempo passar. A compra da Smart, já afetando o resultado, que é uma compra que foi feita no quarto trimestre de 2020, a gente, inclusive, comenta ela no vídeo do quarto trimestre de 2020, e sobre a evolução das operações, o algoritmo, que basicamente aprende por Machine Learning, se torna mais eficiente, consegue mais clientes, gera mais dados e esse ciclo volta todo novamente, é isso que a gente justamente comenta, é isso que eu comento no IPO, os novos produtos sendo lançados paulatinamente, como foi comentado durante a teleconferência e o aumento considerável no gasto com P&D, com pesquisa e desenvolvimento, justamente vem a reforçar esse crescimento de novos produtos que devem ser lançados paulatinamente à medida que o tempo vai passando, um aumento de 43,2% no gasto com pesquisa e desenvolvimento, eu vejo isso como muito positivo, muito casado com a tese de investimento ativo, então, do Diligence, mostra uma operação bem positiva, a continuidade da melhoria do EBITDA, da margem EBITDA e da margem líquida, como pontuado na análise do IPO, e outra, o resultado trimestral muito positivo, bem mais positivo que o resultado trimestral anterior, a receita líquida tem um crescimento de 15,2% year-year, versus o mesmo período do ano passado, a receita anual recorrente, que aqui é bem relevante, dado que eles operam em grande parte por modelo de subscription, de assinatura, a gente inclusive vê ali que é 97, se não me engano, 97 alguma coisa, 96 alguma coisa, o percentual da receita líquida que vem do modelo de assinatura, essa receita anual recorrente tem aí um crescimento de 18%, a gente já vê ali o efeito separado da S-Market no resultado, eu vejo como mais importante essa aquisição estrategicamente no longo prazo, com uma adição de novos serviços e expansão da abrangência, melhoria da operação, do que propriamente, pontualmente nesse resultado, então nós acho que provavelmente aquele pontinho ali é relevante, mas não deixa de ser positivo a gente entender como aquilo ali está influenciando a receita recorrente de forma geral. O EBITDA com crescimento de 16,9% e earn year, melhora de leve na margem, a margem vai de 24,2% no primeiro trimestre de 2020 a 24,6%, o lucro líquido sim, tem um refeito bem positivo, é mais que dobra, um crescimento de 117,5% e earn year, não é o foco, mas não deixa de ser positivo, a margem vai de 5,7% para 10,9%, nesse período, resultado consistente e positivo, garante um caminho aberto e tranquilo para o longo prazo, justamente enquanto a gente aguarda, que não é como se eu estivesse preocupado com essa operação, porque ela está rendendo de fato muito positivamente. Geração de caixa operacional bem positiva, tem uma redução ali pela maior necessidade de capital de giro, o que é muito natural como operação em crescimento mais agressivo, a gente vê que parte mais considerável desse aumento no capital de giro vem por financiamento a cliente e provisionalmente de custos e despesas, nada mais natural que esteja acontecendo com uma empresa que está de fato em franca expansão e a empresa fazendo uma contrapartida, se esforçando gerencialmente para ser mais financiada por fornecedores, então acaba que está sendo feito de uma forma bem sustentável e bem positiva, não me preocupa. A operação com caixa líquido ainda estável pós-IPO, então a gente tem uma operação aqui que obviamente recebeu uma bolada de dinheiro do IPO e está operando com caixa líquido e esse caixa líquido se mantém estável, o ponto a focar é justamente como será gasto esse capital nos próximos períodos, a gente vai comprar da Smart, que não fez cócega naquilo ali, a gente deve ter novas operações entrando aí, a primeira aquisição como dito, já feita no quarto de mês de 2020, que é justamente essa Smart, a plataforma com ferramenta de gestão e criação de promoção e trade marketing, então é algo ali que vem justamente para mais uma utilidade nessa operação. A minha posição está aqui do lado, eu estou muito tranquilo, se vocês verem ali o preço do IPO, então eu estou muito tranquilo com a operação, eu vejo a operação como no-brainer, mas pelo apontado na análise do IPO que garante um longo prazo brilhante do que o resultado positivo, não deixa de ser algo que colabora o resultado positivo, faz uma ponte tranquila entre esse momento aqui e o longo prazo onde a gente tem de fato uma evolução na abrangência dessa operação com novas aquisições e por aí vai, eu não vejo o ativo saindo do portfólio tão cedo, isso daqui deve ser levado bem a longo prazo, a derretida de hoje na minha cabeça sem qualquer sentido, eu estou longe ainda do preço para fazer ele um preço médio ou para aumentar a posição no zero a zero, estou zero preocupado, mas tem bastante interesse no ativo, então não é propriamente um ativo que deva sair do portfólio tão cedo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, vou investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre tiro dúvida sem qualquer problema e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise.